Lote 131, Iveco Estralis, 500, 70, 11, 11, 2 mil reais referente à logística, por conta de quem comprar, tá na tela, olha aí o caminhão, 54 mil reais eu tenho a oferta de Minasol, 54 mil reais eu tenho a oferta online, brinco do 54, e quem dá mais? 54 mil reais a oferta online do Luma, 56 eu tenho Varginha Minas Gerais, 56 online do Luma, e quem dá mais? É o Lote 131, 58 voltou ao Mirassol, 58 mil reais eu tenho 60 mil, 60 mil reais online do Luma, 62 online do Luma, e quem dá mais? 62 oferta online, 62 eu tenho online, 64 mil online do Luma, é um Estralis 570S, 41, 11, 11, leilão, 66 mil reais eu tenho online, 66 online do Luma, e quem dá mais? 66 eu tenho a oferta online, brinco do 66, 66 eu tenho de Minasol, do Luma, Tempo, quem dá mais que 66 mil? 66 do Luma, quem dá mais? Mesa, 66 eu tenho, e oito, 68 também online, 68 online eu tenho, do Luma, quem dá mais que 68? Cadê Mirassol? A oferta de Varginha Minas Gerais, é o Lote 131, 68 mil reais eu tenho mesa, a oferta online brinco do 68, 68 eu tenho, pode cair em incremento para mil, o incremento agora é de mil e mil reais, 70 mil reais eu tenho, 70 mil reais eu tenho, 70 mil reais eu tenho, 70 mil reais eu tenho online mesa, 70 mil do Luma, quem dá mais que 70 mil? 70 mil reais eu tenho, 70 mil reais eu tenho mesa, é o Lote 131, 70 mil reais eu tenho, e estou pegando o lance condicional do Luma, 70 mil reais a oferta online, 70 mil online eu estou pegando o condicional do Luma, 70 mil reais, e se autorizou vendo, 71 eu tenho online, a oferta de São Paulo, 72 voltou Mirassol, 72 online eu tenho 72, 72 eu tenho e vou vender do Luma, a oferta online, 72 mil reais eu tenho e vou vender do Luma, 2, ninguém mais, e 72 mil, e 72 mil, Mirassol, se ninguém mais, 72 mil, vendido, do Lote 133 ao 145, são veículos sinistrados de pequena e média monta, recuperados de roubo e furto, chassi remarcado, e alagamento também, veículos da Alias, companhia de seguros, lembra os senhores, que haverá um acréscimo de logística de... 230 reais para o motor, 350 reais para veículos de passeio, e 550 para os pesados utilitários e vans, é Alias vendendo, 14 e 15, ele não está na tela, 28 mil e 500 reais, a oferta online é de Paulínia, 28 e 500 eu tenho online, o brigo do 28 e 500, 28 mil e 500 online, a oferta no Fit, 28 e 500 eu tenho, é um L1415, e vou vender do Luma, 28 e 500 eu tenho online, 28 e 500 online, eu tenho e vou vender, 2 e 2, 29 mil, Taubaté, do Luma, e 30 mil, 30, 30 mil e 500 eu tenho online, 30 mil e 500 eu tenho e vou vender, 30 mil e 500 eu tenho e vou vender, 2 e 2, e 30 mil e 500 reais, se ninguém mais, 30 mil e 500, vendido, 4 e 135, Chevrolet Onix, 2021, em leilão, também automático isso aí, né? É? É um RS ou longo, hein? O chassi é remarcado, é automático, né? É o RS esse aí, chassi remarcado, sinistro de pequena monta, está na passarela, está funcionando, é meu, ficou gatinho o Antônio no carrinho hoje, olha lá, 37 mil reais eu tenho online, por enquanto, Nova Iguaçu, 37 e 500 em Limeira, 37 e 500 eu tenho online, 8 e 500, 39 mil, 39 mil reais e 500, 39 e 500 eu tenho online, 40 mil, 40 mil e 500 eu tenho, 41, 41 mil reais, oferta online, pequena monta, chassi remarcado, 43 mil reais eu tenho online, 43 e 500, 44 e 500 online, 44 e 5, 45 mil reais, oferta online, briga do 45 mil, é o lote 135 na tela, Onix, 1.0 RS automático, 20 e 21, 46 mil reais eu tenho, pequena monta, 46 eu tenho online, e vou vender, do Luma, 46 mil reais, oferta online, 46 online eu tenho, vou vender, e 500 também online, do Luma, 46 e 500, oferta online, ensina mais, eu vou vender, Doni Duas, é o lote 135, 47 mil, do Luma, Paraguaçu Paulista, 47 mil reais eu tenho, e vou vender, Doni Duas, e 47 mil, sem ninguém mais, 47 mil, vendido, o lote 136, Ford KS 1.5, RET 1718, em leilão, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, eu tenho oferta de Londrina, 17 mil reais, oferta mais que 17 mil, 17 mil reais é online, 17 eu tenho no K, e 500, 17 e 500 é online, 18 mil, 18 mil reais eu tenho plateia, 18, 18, 18, 18 é plateia, oferta, e 500 online, 18 e 500 eu tenho 19 mil, 19 mil reais eu tenho plateia, 19 mil reais eu tenho, e 500 online, 19 e 500 online, e quem arredonda, quem arredonda, 19, 20 mil arredondou, 20 mil reais eu vou vender, do Luma, 20 mil e 500 atrás, entra online, 21 mil reais é no boné, 21 mil reais eu tenho 21 mil, e 500 eu tenho no fundo, 21 e 500 online, 21 e 500, entra online, oferta de São Bernardo, 21 e 500 online eu vou vender, do Luma, 21 e 500 a oferta online, 22 mil, 22 eu tenho boné plateia, uma, 22 mil reais eu tenho 22 e 500 no fundo, entra online, São Bernardo do Campo, 23 mil, 23 eu tenho boné, 23 eu vou vender, uma, 23 mil reais e 500 online, 23 e 500 a oferta online, 23 e 500, dole uma 23 e 500 eu tenho oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas, 24 mil Dole uma, 24 mil reais eu tenho plateia 24 atualizando a tela 24 boné preto e 500 online 24 e 500 eu tenho e vou vender Uma, 24 e 500 oferta online 25 mil, 25 mil cinza A plateia oferta, uma 25 mil reais eu tenho 25 e 500 online Dole uma, 25 mil e 500 Eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas, não mais E 25 mil e 500 reais A oferta online, se ninguém mais 25 e 500 Vendido online Lote de 154 11 ou 13, 14 Sinistro, pequena monta 36 eu tenho A oferta online Quem dá mais 36 eu tenho A oferta, a oferta mais 36 mil reais eu tenho A oferta online Sinistro, pequena monta 36 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 36 eu tenho E 500 eu tenho e vou vender Dole uma 36 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 36 mil e 500 A oferta online A oferta online Venda 30 mil e 500 eu tenho 30 mil e 500 eu tenho online Por exemplo, 30 mil e 500 E quem dá mais 30 mil e 500 eu tenho 31 mil 31 mil reais eu tenho 32 e 500 eu tenho online 32 e 500 eu tenho Mesa A oferta online por enquanto É tabuão da serra Mandando oferta 32 e 500 eu tenho online Tá bom 33 eu vendo Quem me confirma 33 é pra vender Senão tem que suspender Também com baixa oferta 33 eu tenho online E vou vender Voluma 33 mil reais A oferta online 33 online eu tenho E vou vender Dole duas Dá mais E 33 mil online Se ninguém é mais Vendido Online Loki 235 EcoSport XLT 2.0 Flex 11 e 12 Sinistro de pequena monta Recuperada de roubo e furto Eu tenho oferta de 9 e 500 9 mil e 500 eu tenho 10 mil 10 mil online e 500 10 e 500 eu tenho O plantel Oferta por enquanto 10 e 500 E quem dá mais 10 e 500 é oferta Por enquanto 10 e 500 Voluma Quem dá mais 11 mil 11 mil online 11 e 11 mil Oferta online 11 mil reais Eu tenho online Por enquanto 11 mil E 500 11 mil e 500 Eu tenho 11 e 500 11 mil e 500 É oferta Voluma É lote 235 na tela EcoSport XLT 2.0 Flex 11 e 12 Em leilão 11 e 500 Eu tenho Vem com o manual 11 e 500 Eu tenho mesmo 12 mil 12 e 12 mil Oferta É patrocínio paulista Mandando oferta 12 mil reais Eu tenho online Voluma Quem dá mais que 12 mil 12 e 12 mil Oferta online Pode cair o incremento Para 200 O incremento agora É de 200 em 200 reais 12 mil reais Eu tenho online Por enquanto 12 mil 12 mil Eu tenho na Eco Voluma Quem dá mais que 12 mil 12 mil reais Eu tenho online Automática Eco EcoSport XLT 2.0 11 e 12 Mesa 12 mil reais Eu tenho online Ok Pode colocar mais 200 reais Meu amigo de patrocínio paulista 12 e 4 Eu vendo Já tenho Londrina E vou vender 12 e 400 Oferta online 12 e 400 Online Eu tenho Vou vender Voluma E 6 12 e 600 Online Eu vou vender Voluma 12 mil e 600 Eu tenho 12 e 6 E se não mais Eu vou vender 12 e 2 E 12 mil e 600 reais Vendido Lote número 855 Ducato Cargo 13 e 14 Em leilão Tá na tela Aí a Ducato Eu tenho oferta online De 43 mil reais A oferta de São Paulo E 4 e 5 e 6 46 e 7 47 mil reais Eu tenho 48 48 mil reais A oferta online E quem dá mais 48 mil reais Eu tenho online Do Luma E 9 49 mil reais Eu tenho 50 mil E 1 50 mil reais Também online 50 mil reais A oferta online 2 52 Eu tenho online Do Luma E quem dá mais A oferta online 3 53 e 4 54 mil reais Online 54 mil online Do Luma É tá pronta Pra trabalhar 55 mil reais Online Do Luma E quem dá mais 55 mil reais Eu tenho 56 56 online Do Luma E quem dá mais 56 mil reais A oferta online É o lote 55 Ducato Cargo 13 e 14 Em leilão 56 Eu tenho mesa Pode cair Incremento pra 500 É 124 mil rodadas Olha aí É tá nova Bonita Ducato Cargo 13 e 14 Em leilão 57 mil reais Eu tenho por enquanto A oferta online O incremento agora É de 500 E 500 reais Eu tenho oferta De São Paulo 57 mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto 57 Mesa É o lote 55 57 mil A oferta online 57 Autores Eu vou vender 57 Eu vou vender Do Luma 57 mil reais A oferta online 57 mil Eu tenho E 500 57 e 500 Comigo O lote A oferta 57 mil e 500 Eu vou vender Do Luma 57 mil e 500 Eu tenho a plateia E se não mais Eu vou vender E oito 58 online Do Luma E 500 Outro 58 e 500 Do Luma 58 e 500 Eu tenho na plateia 58 e 500 Do Luma E 58 mil e 9 59 voltou São Paulo A oferta Eu vou vender Do Luma 59 e 500 59 e 500 A plateia Eu vou vender Do Luma 59 mil e 500 Eu tenho a plateia 59 e 500 Do Luma Do Luma É o lote número 55 59 mil e 500 reais E ninguém mais Vendido Plateia 59 e 500 Lá no fundo Do Luma Número 82 C4 11 e 12 Em Leilão Tem 650 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Eu tenho oferta De nove mil Nove mil reais Eu tenho oferta De São Vicente E 500 online 9 e 500 A oferta online De São Paulo E quem dá mais 9 e 500 Eu tenho online 9 e 500 Online Do Luma Quem dá mais É o lote 82 Na tela C4 11 e 12 10 e 500 Online 10 e 500 Eu tenho online Do Guarujá Do Luma Quem dá mais Que 10 e 500 A oferta online É o lote 82 11 mil 11 mil reais Eu tenho online Por conta de 11 e 2 Do Luma Quem dá mais 11 e 4 e 6 11 e 600 Eu estou pegando Condicional Do Luma 11 e 600 A oferta online 11 e 6 online Condicional Do Luma E pode vender Autorizou Eu vendo 11 e 6 Eu vou vender Do Luma 11 e 6 De 8 11 e 800 Eu vou vender Do Luma 11 mil e 800 Eu tenho 12 mil Do Luma 12 e 12 mil 12 e 12 mil Online E vou vender Do Luma A oferta online E 12 mil reais A maior oferta 12 mil Vendido Do lote Número 84 Chevalé Spin 1.8 LTZ 14 e 15 Tem 700 reais Referente a logística Por conta de quem comprar O motor está danificado O cabeçote danificado Eu tenho oferta De 17 mil É de Birigui 17 mil reais Eu tenho oferta online 17 mil online Do Luma Está na tela É uma Spin LTZ 14 e 15 17 mil reais A oferta online Por enquanto 17 mil E quem dá mais Do Luma 17 mil reais Eu tenho mesa A oferta online Por enquanto 17 mil 17 mil reais Eu tenho online Do Luma 84 É o lote Mesa Spin LTZ 14 e 15 Em Leilão 17 Eu estou pegando Condicional Do Luma 17 mil reais A oferta online Pode vender Autorizou Vendo 17 Eu vou vender Do Luma E 500 Agora de Macaé No Rio de Janeiro 17 mil e 500 Eu vou vender Do Luma 17 mil e 500 Eu tenho online 17 e 500 Do Luma 18 mil Vol Luma Voltou Birigui 18 mil reais Eu tenho Vou vender Do Luma E 18 mil reais A oferta online 18 mil Vendido Online Lote 87 Gol 14 e 15 Leilão Tem 650 reais Referente a logística Por conta de quem comprar O alternador Está danificado Bomba na água Danificada Peças danificadas Eu tenho oferta De 18 mil E 500 Agora 18 mil e 500 Também online 18 mil e 500 Eu tenho 19 mil 19 mil e 19 mil E 19 mil reais Eu tenho online Por enquanto Do Luma Que ainda mais Que 19 mil É o lote 87 É o lote 87 Na tela Gol 14 e 15 Em leilão 19 mil reais Eu tenho por enquanto Online 19 mil reais Online Oferta Pode cair o incremento Para 200 O incremento agora É de 200 em 200 reais Quarto porteiro Golzinho 14 e 15 19 mil reais Eu tenho mesmo A oferta online Por enquanto 19 mil 19 mil Eu estou pegando Condicional Do Luma De 19 mil reais Eu tenho online 19 mil reais É condicional Do Luma Do Luma Não mais É o lote 87 E 19 mil reais A oferta online Se ninguém mais 19 mil Pode vender Autorizou o vendo Uma De 19 Eu vou vender 19 mil reais Autorizado a venda E se não mais Eu vou vender Do Luma Do Luma E 19 mil reais A oferta de Biriwi 19 mil Vendido O lote Número 99 Chevrolet Cruze LT 13 14 em leilão Tem 700 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Também Construivo De sinistrado No documento Está funcionando Olha lá o Cruze Eu tenho oferta De Araxá 27 e 500 Eu tenho 28 São Paulo Oferta 28 mil reais Eu tenho online Brinco do 28 mil E 500 É Guarulhos 28 mil De 500 Online Do Luma Quem não mais 29 mil 29 mil Do Luma E quem não mais É o lote 99 Chevrolet Cruze LT 13 14 em leilão 29 mil reais Eu tenho mesa A oferta online Brinco do 29 mil 29 mil Online Do Luma Quem não mais Que 29 29 e 500 29 mil Também online 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil Online Do Luma E quem não mais Chevalet Cruze LT 13 14 em leilão 30 mil reais Eu tenho mesa A oferta online Brinco do 30 mil 30 mil reais Eu tenho 30 30 mil reais Eu tenho online E 500 também 30 mil e 500 Eu tenho online Aí um 31 mil reais Online 31 mil reais Eu tenho online Brinco do 31 mil 31 mil reais Eu tenho online 31 mil reais Eu tenho E autorizou Vendo 31 eu vou vender Do Luma Tá indo pra São Paulo 38 mil e 500 É Araxá 31 mil e 500 Online eu vou vender 32 voltou 32 eu vou vender Do Luma 32 mil reais Eu tenho 32 A oferta online Do Luma E 32 mil A oferta online De São Paulo 32 mil Diga mais 32 Vendido Lote número 100 Toyota Corolla XEI 2008 2009 Em leilão Tem 750 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Tá sem os airbags Eu tenho oferta de 23 mil É o lote número 100 Na tela 23 e 500 Eu tenho oferta de Sorocaba 23 e 4 24 e 500 online 24 mil e 500 Eu tenho online Brincando quem não mais 24 mil e 500 Eu tenho 25 mil 25 mil online 25 mil online Do Luma 25 oferta online Brincando quem é 26 mil 26 e 500 Eu tenho online 26 e 500 Eu tenho 27 mil 27 mil online Do Luma E quem não mais A oferta de Paulinha É o lote número 100 Corolla XEI automático 2008 2009 Em leilão E 500 É a Sorocaba 27 mil e 500 Eu tenho online 27 mil e 500 Online Do Luma E quem não mais 27 mil e 500 A oferta online 27 mil e 500 Eu tenho mesa Online Sem o lote Tá aí o Corolla 2008 e 2009 Em leilão Em leilão 27 mil e 500 40 mil e 500 Eu tenho oferta online 42 também online 42 oferta online Brincando 42 42 mil reais E quem não mais 42 oferta online Brincando 42 42 por Luma É o lote 156 Na tela 44 mil 44 mil reais Eu tenho plateia 44 mil reais Comigo na plateia Oferta Brincando 44 mil reais Do Luma Quem não mais 156 Relote 46 46 voltou online 46 mil reais Oferta online Brincando 46 46 online Do Luma E quem não mais 48 mil 48 mil reais Oferta online 48 mil online Do Luma E quem não mais 50 mil 50 mil reais Eu tenho Entrou online 50 mil reais Entrou o primeiro online A oferta de São Paulo 50 mil reais Eu tenho oferta online Pode cair incremento Para mil O incremento agora É de mil e mil reais Eu tenho oferta plateia 51 mil reais Eu tenho na plateia Oferta por enquanto 51 mil 51 mil reais Eu tenho plateia Oferta E quem não mais É o lote 156 É uma HD 1112 51 mil reais Eu tenho comigo Na plateia Oferta por enquanto 51 eu tenho E autorizou Vendo Do Luma 51 mil reais Eu tenho plateia 51 mil reais Eu vou vender Dando duas Ninguém mais E 51 mil Comigo na plateia Se ninguém mais Vendido aqui no casal 51 mil Número 161 Prisma 1.4LT 1415 25 mil reais Eu tenho no Prisma 25 mil reais A oferta online Por enquanto E quem não mais 25 mil reais Eu tenho a oferta De caieiras 25 mil reais É online É o lote 161 Na tela Prisma 1415 Nem não 25 eu tenho A oferta online Por enquanto 25 mil 25 mil reais Eu tenho 25 E autorizou Vendo 25 eu vou vender Voluma É Bradesco Vendendo 25 mil reais Online Eu tenho Vou vender Dole duas E 25 e 500 25 mil e 500 Online 26 mil Capela do Alto 26 online Eu vou vender Voluma 26 mil reais Eu tenho a oferta online 26 eu tenho Vou vender Dole duas 161 O lote E 26 mil A oferta online 26 mil Vendido Lote número 230 CRV 1010 Em leilão Sinistro Pequena monta 25 mil e 500 26 e 500 Eu tenho A oferta 27 mil 27 e 500 Eu tenho A oferta online 27 e 500 28 e 500 Eu tenho A oferta online 28 29 e 500 Eu tenho A oferta online 29 mil e 500 Eu tenho 30 mil 30 mil reais Eu tenho A oferta 30 30 30 Eu tenho A oferta online Frequendo Não mais 30 mil reais Eu tenho A maior oferta online Alô mesa É o lote 230 Na tela CRV 1010 Sinistro Pequena monta A maior oferta 30 mil reais Eu tenho A oferta online 30 30 30 30 30 mil 30 mil reais Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 30 mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas 30 mil reais E 30 mil reais A oferta online Se não mais Venda Lote número 234 BMW Tá aí 308 1112 Em leilão 29 mil e quinhentos Eu tenho A oferta online Quem dá Mais 29 mil e quinhentos 30 mil 30 mil reais Eu tenho A oferta Oferta online Oferta online Por enquanto Quem dá Mais 30 30 Eu tenho E quem Doce 30 mil e quinhentos Online 31 online 31 e quinhentos Eu tenho 31 online 31 mil reais Eu tenho A oferta online 31 e quinhentos Eu tenho Por enquanto A maior oferta Oferta online Não mais 31 e quinhentos Eu tenho A dois 32 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá Mais 32 mil A oferta online E quinhentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá Mais 32 e quinhentos Eu tenho A oferta Oferta online Não mais 32 mil E quinhentos Eu tenho A oferta online E se não mais eu ir 33 eu tenho 33 eu tenho 33 oferta online E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 33 eu tenho A oferta online Autorizada a venda eu vou vender Dole uma 33 eu tenho a oferta online Por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 33 mil reais a oferta E 500 eu tenho 34 eu tenho Dole uma 34 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 34 mil reais a oferta Online Venda Lote 244 Toyota Corolla Cheio Leilão Sinistro Pequena montagem Chassi Remarcado Sinistro Pequena montagem Chassi Remarcado 67 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 67 eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto Não mais 67 mil reais eu tenho A maior oferta é Online 67 eu tenho A oferta online E se não mais 68 68 68 mil reais eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 68 eu tenho A oferta Oferta online 68 mil reais eu tenho 68 eu tenho Oferta online E se não mais De nove 69 eu tenho A oferta online 69 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma 69 mil reais eu tenho A oferta online 70 mil Dole uma 70 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 70 mil reais A oferta e um 71 eu tenho Dole uma 71 mil reais eu tenho A oferta online Pode cair um incremento para 500 71 eu tenho A oferta online Incremento é de 500 em 500 71 eu tenho A oferta online Dole uma 71 mil reais eu tenho A oferta e 500 Dole uma 71 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou E dois eu tenho Dole uma 72 eu tenho A oferta online E 500 eu tenho Dole uma 72 e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas 72 e 500 A oferta online É venda Tá aí lote número 34 Tá na tela Tá aí É um Mercedes Benz É um Vitor 16, 17 Ele é um sistema de injeção Com avaria Está dando microfonia Eu tenho A oferta online De 72 mil reais Esse é para a família Toda Esse sim Esse cabe Todo mundo Cabe todo mundo É espaçoso Porta de correr Ali ó Mais segurança Acessibilidade Sensacional E é um Mercedes E é um Mercedes É Mercedes Fala sério Aí Mercedes Benz Vitor 16, 17 Em Leilão Eu tenho oferta online De 72 mil reais A oferta é de Santo André 72 mil reais Eu tenho online Do campo Mandando oferta 74 mil reais Eu tenho online Por enquanto 76 76 Voltou Sotadra 76 mil reais Eu tenho online Do Lima E quem dá mais 76 mil reais Eu tenho a oferta online 76 Eu tenho online Pode cair Incremento para mil O incremento agora É de mil e mil reais É o lote Número 34 Merecidas Bens Vitor 119 16, 17 Em Leilão Incremento de mil e mil 77 mil reais Eu tenho oferta online Por enquanto 77 A oferta de São Belom Onde diz 77 mil reais Eu tenho online E quem dá mais 77 eu tenho mesa A oferta online Brigo de 77 77 mil online Pode cair para 500 agora É o incremento É de 500 e 500 34 é o lote Vitor 119 16, 17 Em Leilão 77 mil e 500 Eu tenho online 77 mil e 500 Eu tenho online Brigo de 77 mil E quem dá mais 77 mil e 500 reais Eu tenho mesa Online 77 mil e 500 Autorizou o vendo 77 mil e 500 Eu vou vender Dole uma 77 mil e 500 A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas Ninguém mais E 78 mil Também online 78 mil online Eu tenho Vou vender Dole uma 78 mil reais A oferta online 78 mil reais Eu vou vender Dole duas Ninguém mais E 78 mil A oferta online Se ninguém mais 78 mil Vendido Lote número 37 Fiat Ducato Cargo 11 e 12 Em Leilão Tá na tela 24 mil reais A oferta online Brigo de 24 24 e 5 25 mil reais Eu tenho 26 Comigo de pé 26 e 7 27 mil online 27 mil reais Eu tenho 28 28 mil reais Eu tenho 29 29 mil reais Eu tenho 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil Comigo Plataia oferta E quem não mais É o lote 37 Na tela Ducato Cargo 11 e 12 Em Leilão 30 mil reais Eu tenho 30 mil 30 e 30 mil Eu tô pegando o condicional E 1 e 2 32 online 33 voltou 33 mil reais Eu tenho Plataia oferta E 4 34 mil online 34 mil reais A oferta online Brigo de 34 Na Luma E quem não mais 34 mil reais Eu tenho online Pode cair o incremento Pra 500 O incremento agora É de 500 em 500 reais 35 mil reais Eu tenho oferta De bebedouro 35 mil e 500 35 e 500 Eu tenho plateia 35 mil e 500 Eu tenho plateia oferta Por enquanto Na Ducato E tô pegando o condicional Dá 1 35 mil e 500 Eu tenho plateia oferta E se não mais É condicional Dá-lhe duas Ninguém mais E 35 mil e 500 reais Comigo de pé Se não mais E 6 36 online 36 é oferta online 36 eu tô pegando o condicional Dá 1 36 eu tenho online 36 é condicional Porque se me confirmar 36 e 500 Eu vendo Quem me dá 36 e 500 É pra vender Já tem online E vou vender 1 36 e 500 Oferta online 37 mil Dá 1 A oferta de São Paulo 37 mil online Eu tenho 37 E se não mais Eu vou vender 2 e 2 Não mais E 500 Dá 1 37 mil e 500 Eu tenho online 37 e 500 Eu tenho e vou vender 38 mil 38 mil Do Luma 38 também online 38 mil reais Eu tenho e vou vender 2 e 2 E 38 mil A oferta online Se ninguém mais Se ninguém mais 38 mil 38 mil Vendido Online Lote número 38 mil Tá na tela Ford Transit 350 Bus 13 13 Em Leão É Morreu? O de hoje já tá pago Já Não precisa nem pra academia Mais não Não precisa mais não Tá aí Esse veículo Costo crivo De sinistrado No documento Pra quem não sabe O que é isso Em algum momento Ele participou Por algum acidente Alguma coisa Foi indenizado Por companhia de seguro Então fica no documento Do carro Sinistro Recuperado Quando a gente tem Essa informação A gente avisa A todos Ok? É do Banco Santander Tá aí É uma Trânsito 350 Bus 13 13 Em Leilão 34 mil reais Eu tenho oferta online Obrigado 34 34 mil reais Eu tenho online E quem não mais 34 mil reais Eu tenho Online Do Lima Quem dá mais Que 34 mil 34 mil reais Eu tenho oferta De São Paulo Pode cair Incremento pra mil O incremento agora É de mil e mil reais É o lote Do meu 38 Ford Transit 350 Bus 13 13 Em Leilão 36 eu tenho online 36 mil reais Oferta Entra no primeiro online 36 mil reais Online E quem dá mais 36 eu tenho online 36 eu tô pegando Condicional 36 online Condicional Do Lima E quem não mais 36 mil reais Eu tenho oferta online 37 mil 37 mil reais É Curitiba Mandando oferta 37 mil reais Eu tenho online Obrigado 37 37 mil reais Eu tô pegando Condicional Vale uma E quem não mais 37 mil reais Eu tenho mesa Eu tenho mesa A oferta online 37 eu tô pegando Condicional E oito 38 mil reais Eu tenho oferta online 38 mil reais A oferta online Obrigado 38 38 online Pode cair incremento Pra 500 O incremento agora É de 500 em 500 Ford Transit De 350 bus 13 e 13 Em leilão 38 eu tenho mesa A oferta online Conigo do 38 38 eu tenho E autorizou o vendo 38 eu vou vender E 500 38 e 500 Online eu tenho Vou vender Dá-lhe uma 38 mil e 500 A oferta online 38 e 500 Dona e duas Diga mais E 38 mil e 500 reais A oferta online Curitiba 38 e 500 Vendido Lote 74 C4 Palas 1111 450 reais Referente A logística Por conta De quem comprar Tá na tela É lá Oito mil reais Eu tenho A oferta online Oito mil e 500 Eu tenho A oferta auditória Oito mil e 500 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Nove mil Nove mil online Nove e 500 Eu tenho A oferta online Nove mil e 500 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais Nove mil e 500 Eu tenho A maior oferta online Nove mil e 500 Eu tenho A oferta Dez 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 Eu tenho A oferta online Por enquanto Dá mais Dez mil reais Eu tenho A oferta online Dez mil e 500 14, 10 e 500, eu tenho a oferta auditória, por enquanto, 10, 11 mil online, 11 mil reais, a oferta online, por enquanto, é o lote 74, na tela, 4 palas, 11, 11, em leilão, amor, a oferta, por enquanto, 11 mil reais, eu tenho a oferta online, não mais, 11, 11, eu tenho a oferta online, e 500, eu tenho, 11 mil e 500, eu tenho a oferta online, por enquanto, não mais, 11 mil e 500, eu tenho, e se não mais, é condicional, dole uma, 11 mil e 500, eu tenho a oferta online, por enquanto, e se não mais, é condicional, dole duas, 11 mil e 500, a oferta online, se não mais, é condicional. Lote número 89 Jeta 1010 em leilão Tá aí o airbag danificado R$ 22 mil eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? R$ 22 mil eu tenho A oferta online Não mais? R$ 22 mil eu tenho E quem andou? R$ 22 mil eu tenho A oferta online R$ 23 mil eu tenho A oferta online por enquanto Não mais? R$ 23 mil eu tenho E quem andou? R$ 23 mil eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? R$ 23 mil eu tenho A oferta online R$ 23 mil eu tenho É o lote 89 na tela Jeta 24 mil reais eu tenho A oferta online E quem andou? R$ 24 mil eu tenho A oferta online R$ 24 mil eu tenho A oferta online por enquanto Não mais? R$ 24 mil eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma? R$ 24 mil eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e R$ 24 mil e guiados A oferta online Venda Venda No Quintzen 1819 Leilão é o lote 109 Jacaré dá risada né 109 é o lote Como faz a bobagem Quintzen 1819 E ganha pra fazer isso Você vê? 18500 eu tenho no Quintzen É o lote 109 na tela Quintzen 1819 Leilão R$ 19 mil reais A oferta online E 500 19500 eu tenho De Piracicaba A oferta E quem andou mais? 19500 é online Dole uma? É o lote 109 20 mil 20, 20 mil 20, 20 mil 20, 20 mil Comigo na plateia Oferta porigo do 20 mil 109 é o lote Quintzen 1819 Leilão 20 mil reais Eu tenho na plateia E tô pegando o condicional E 500 online 20,500 A oferta online É de Piracicaba Dole uma? 20,500 Eu tenho online Porigo do 21 mil 21 mil reais É de São Paulo Oferta 21 mil reais Online E 500 21,500 Online Dole uma? 21,500 A oferta online 22 mil 22,22,22,22,22 Eu tenho na plateia Quintzen 1819 Condicional Dole uma? 22, comigo de pé Oferta 22,500 online 22,500 Eu tenho online 22,500 É condicional Dole uma? A oferta online 22,500 Eu tenho 22,500 Eu tô pegando o lance Condicional E quem dá mais? Mesa 22,500 Eu tenho online Pode cair o incremento Pra 300 Pra 200 agora 23 já tem online O incremento agora É de 200 e 200 23 mil reais A oferta online Por enquanto E vou vender Dole uma? 23,000 reais Eu tenho a oferta online 23,000 online Eu tenho e vou vender Dole duas? E 200 Dole uma? 23,400 E seis online Dole uma? 23,600 Eu tenho online 23,600 Eu vou vender Dole duas? Ninguém mais E 23,600 reais A oferta online Se ninguém mais E oito Dole uma? 23,800 É São Bernardo do Campo 23,000 E 24,000 Dole uma? Várzea Paulista Mandando a oferta 24,000 Eu vou vender Dole duas E 24,000 A maior oferta online Se ninguém mais 24,000 Vendido Vendido online 32,000 Oferta online Por enquanto Quem dá mais? 32,000 A oferta E quem andou 32,500 Eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto Não mais 32,500 Eu tenho Lote 183 Oferta online Não mais 13,000 Eu tenho Oferta online E 500 Eu tenho 14,000 Eu tenho 14,000 Oferta online Por enquanto Não mais 14,000 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 14,000 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 14,000 Oferta online Venda Lote 184 C4 10,11 Leilão 1550 reais Referente a logística Por conta de quem comprar 11,000 Eu tenho A oferta online Quem dá mais? 11,000 Eu tenho A oferta A oferta online Não mais 11,000 Eu tenho A 12,000 12,000 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais? 12,000 Eu tenho A oferta A oferta online Não mais 12,000 Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Dole uma 12,500 Eu tenho E vou vender Uma 12,500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 12,500 A oferta 13 Eu tenho A oferta auditória Dole uma 13,000 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 13,000 A oferta E se não mais Venda Lote 268 E esta 1.6 14,14 Em leilão 10,000 Eu tenho A oferta online Quem dá mais? 10,000 10,000 Eu tenho E 500 Eu tenho Oferta online Por enquanto 11,000 11,000 Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais? 11,000 Eu tenho A oferta online 500 Eu tenho A oferta online 11,000 Eu tenho A oferta online Por enquanto 12,000 A oferta online 12,000 Eu tenho A oferta Oferta E por enquanto Não mais 12,000 Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais É condicional Dole uma 12,000 13,000 13,500 Eu tenho A oferta online 13,000 Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Dole uma 13,000 Eu tenho A oferta É online 14,000 Eu tenho A oferta online 14,000 Eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto Se não mais Eu vou vender Dole uma 14,000 Dole uma 14,000 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 14,000 Oferta Online Venda Lote 279 Hilux 22,22 Sinistro Pequena Monta Chassi Remarcado Sinistro Pequena Monta Chassi Remarcado 168 170 Eu tenho A oferta online 170,000 Reais E 4 174 Eu tenho A oferta online 178,000 A oferta online 178,000 Eu tenho A oferta online Por enquanto 180,190 Eu tenho A oferta online 190,000 190,000 Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 192,000 194,000 Eu tenho A oferta online 194,000 Eu tenho A oferta online Não mais 194,000 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dole uma 196,000 Eu tenho Vou vender Dole uma 196,000 E 8 Dole uma 190,000 200,000 Dole uma 200,000 Reais Eu tenho A oferta online E se não mais Pode cair O incremento Para mil 200 202 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole uma 202,000 Reais Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 202,000 Reais Eu tenho Dole uma 203,000 Reais Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 203,000 Reais A oferta Online E quatro 204 Eu tenho Dole uma 204,000 Reais Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 204,000 Reais A oferta online E se não mais Venda